Quase nada Nunca me conforma A insatisfação Nunca me abandona Escrita fina quando corre em cima Não dura um deserto que atravessa Pode ir sendo que demora um tempo Mas tarda ou mais cedo lá me acerto Na lembrança onde sou de criança Quem nunca se entrega com tom cinzento Por momentos vem no pensamento E uma nuvem chove cá por dentro Quase nada Experimente o sol do meu que há de morte azul Nunca me conforma Prometo-me a mim mesmo Mas de céu é socorro É insatisfação Temo que haja pouco para me contentar Nunca me abandona Mas nada me impede de tentar Porque tento andar atrás do tempo E entender a chuva que acontece Como por meus filhos E há sempre um novo trilho E outra lua nova que anoitece Se a madrugada traz uma canção Pouco importa que me insista Hoje em dia não Meio o meu festílio para me atormentar Pedras no meu trilho Pedras no meu trilho São para me assentar Pouco a fumada Experimente o sol do meu que há de norte e sul Nunca me conforma Prometo-me a mim mesmo Mas de céu é socorro A insatisfação Temo que haja pouco para me contentar Nunca me abandona Mas nada me impede de tentar Mesmo transformando em nosso que era meu Se és a sorte do caminho que a vida escolheu Canta que me afina, faz-nos avançar Tomei-me o destino Por te ver dançar Quando acordar do sono que eu escolhi Quero ter no meu cantinho sempre mais de ti Cada rosa, cada espinho que tanto cresceu Mesmo quando venham Mesmo quando venham para nublar-me o céu Canta que me afina, faz-nos avançar Pouco a fumada Experimente o céu do negro que há de norte e sul Canta que me afina Prometo-me a mim mesmo Mas de céu é socorro A insatisfação Temo que haja pouco para me contentar Nunca me abandona Mas nada me impede de tentar Quase nada Nunca me conforma A insatisfação Nunca me abandona Nunca me abandona